Vamos falar agora sobre uma palestra que pode ser uma boa oportunidade para você empresário e que deseja investir e inovar em novos setores. A Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais está convidando a todos para uma palestra sobre oportunidades de acesso a recursos financeiros não reembolsáveis para projetos de empresa, cooperativas, startups e também universidades que queiram inovar em qualquer setor dentro do Estado de Minas Gerais. A palestra será hoje, a partir das 7 horas da noite, no auditório do campus do IFMG daqui de Piuí, que fica localizado na rua Severo Veloso, no número 1880, no bairro Bela Vista. O Subsecretário do Governo de Minas gravou um vídeo e faz o convite para você. O Governo de Minas não tem medido esforços para poder gerar mais emprego e renda para toda a população. E um dos pontos mais importantes que tem é a tecnologia e a inovação. Por isso, a gente está lançando novamente o Compete Minas. Nessa terceira rodada, a gente está trazendo várias novidades e por isso a gente está vindo aqui na sua cidade para apresentar para você essa oportunidade. Então venha conhecer o Compete Minas e vários outros programas de ciência, tecnologia e inovação que o Governo de Minas Gerais tem para você.